Fala pessoal, meu nome é Darley Tomás e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Aqui nós vamos falar muito sobre investimentos no exterior e economia na vida real. Atualmente eu resido nos Estados Unidos e por isso eu faço todos os meus investimentos através daqui, seja em ADRs ou que seja que esteja disponível no... Eu realizo todos os meus investimentos daqui, seja por ADR ou seja o que esteja disponível no portfólio da corretora e que se enquadre na minha estratégia de investimentos. Se você se perguntar, ah Darley, mas por qual motivo nós devemos investir no exterior? E eu vou te dar dois... não é três, corta de novo daqui, fiz assim. Ah Darley, mas por qual motivo nós devemos investir... Quem é saia? Ah Darley, mas por qual motivo nós devemos, né, nós brasileiros devemos investir no exterior? E eu vou te mostrar dois motivos aqui nessa apresentação pelo qual você deve investir no exterior. Primeiro, nós brasileiros não temos um pensamento de longo prazo e quando eu falo nós eu estou me incluindo nisso. Eu tenho trabalhado isso e eu quero passar pra vocês a importância de ter um pensamento de longo prazo. E a partir do momento que você constrói patrimônio fora do Brasil, você está tirando o poder do controle governamental sobre o seu patrimônio. Seu patrimônio vai estar alocado em dólar e nos Estados Unidos ou qualquer outro país que seja o destino, né, do seu dinheiro. Então a partir desse momento você está tirando o poder do controle governamental do Brasil sobre o seu patrimônio e construindo patrimônio em dólar. Não tem nada mais seguro hoje, né, do que isso. Bitcoin não é o caso ainda, a gente vai falar lá no futuro, mas atualmente o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então vou deixar uma imagem aqui pra vocês verem. É a prova disso que o dólar é a moeda mais utilizada, é a mais negociada no mundo, então por isso não é mais uma escolha. É uma necessidade você construir um patrimônio em dólar e não somente investir na Bolsa de Valores do Brasil. E o segundo e não menos importante ponto é outra imagem aqui mostrando pra vocês que nenhuma das dez maiores empresas do mundo são do Brasil. Então, a partir desse momento, né, eu quero que você pense, que você estude, que você acompanhe pra que você possa, de fato, investir nas maiores, qualquer que sejam as empresas, mas não que sejam somente no Brasil. Mas que você possa diversificar o seu patrimônio, diminuir os riscos da sua carteira e, de fato, poder aproveitar da abundância de empresas que existem listadas na Bolsa dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa como um todo. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e vem junto nessa jornada porque vai ser muito aprendizado e eu vou adorar ter você comigo. Um abraço!